Música Carlos Vendez agora aqui na Avenida Santa Catarina, tô no bairro Floresta, tô na Adalcar, Veículos, a loja do Marcelo que está há quase 20 anos no mercado, vendendo pra você um seminovo de qualidade, procedência garantida, numa negociação muito bacana, bom dia Rafael e vamos vender hoje. Bom dia Fábio, vamos vender, nós preparamos algumas ofertas especiais pra você, cliente e amigo, queira trocar o seu carro, vem pra Adalcar que aqui é o lugar certo. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta, até pra você, aqui na Adalcar Veículos, a loja do Marcelo, este Figatinho no Vivace, este é 1.0, ele é completão, 2015 é humano, de 28.900 por 26.900, eu disse 26.900, gostou? Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, mais uma super oferta, Citroën C4, Picasso, este é um 2.0, câmbio automático, é um 2013, de 45.900 por 39.900, 39.900 agora, olha só, este Peugeot 207, é 1.4, é completo 2013, tá impecável, bem calçado de pneus, de 25.900 por 22.900, 22.900. Agora, olha só este Gol, é um G5, 1.0, completo 2010, este é na cor do amor, olha só que delícia, você no interior deste veículo, vai ficar um espetáculo, tá lindo, de 22.900 por 20.900, 20.900 agora pra fechar as ofertas, nós preparamos aqui na Adalcar Veículos, este Gol G4, é 1.04, portas 2009, este, você vai dar zero de entrada, e parcelas de 499, 499 na parcela, zero de entrada, é pra vir amanhã logo cedo aqui pra loja e fazer um grande negócio, Rafael. É isso aí, Fábio, a Adalcar Veículos está com estoque, com mais de 70 opções pra você que quer comprar, trocar seu veículo, vem pra cá, não anda de carro novo quem não quer, vem pra Adalcar Veículos. Muito bem, tá procurando um semi novo de qualidade? Então, vem pra cá!